Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, e hoje eu vou falar o que está à disposição aí, em dúvida, no circuito, temos as armas de Encarnon, e tem também os personagens, beleza? Pode perceber que eu estou com uma Torid aqui, rapaz, lá, Itum, pode perceber que todas essas armas aqui, elas têm uma bonificação, porque são armas de Encarnon, tá? Para você ter acesso também em Encarnon, não esquece, faz a jornada Zaryman, procura o Cavaleiro, tá, que é o NPC, aonde você vai entender um pouquinho mais como fazer as armas de Encarnon, olha essa Torid aqui, rapaz, é arma top, sabe aqui, é uma arma que está lá no, papai, sorte, tá, corrosivo, depois eu faço um vídeo sobre ela, tá, mas arma sou de bola, bacana, como você pega as armas de Encarnon? Bom, agora, recentemente, tá, a gente tem aqui o Nú, em dúvida, tem duas coisas interessantes para você fazer em dúvida, primeira jornada, libera a jornada de Nú, dúvida que faz, e você vai ter o que? O circuito, é nele que você pega as armas de Encarnon e também você pega também os seus Warframes que estão à disposição, show de bola? Bom, vamos falar um pouquinho só qual Warframe está à disposição essa semana aqui no circuito, que tem interessante aqui, vamos lá, temos uma Titânia, temos o Inaros e tem também a Ivara, lembrando que esse personagem, você também pode oferecer ele para o Helmet e usar a habilidade dele em outro personagem, show? O que eu acho mais complicado de pegar aqui, vamos pensar aqui, deixa eu tocar de monitor aqui, para a gente mostrar para você aqui do lado, a gente tem a Titânia, certo? Titânia, Titânia e Inaros, lembrando aqui, né, então a gente tem o que? A gente tem aqui, o Inaros é jornada, Ivara é espionagem e a Titânia é jornada. A Ivara, eu acho que ela não, ela é um pouco, não difícil, mas você vai ter um pouquinho de trabalho com essa missão de espionagem, mas o legal, você vai formar bastante mods que são raros e você vai atrás da Ivara e vai pegar os dois ao mesmo tempo. E Inaros, tá? Missão de espionagem, eu uso muito para espionagem, ela para sobrevivência, para espionagem. E Inaros, é um dos nossos personagens meio tanque, para missões ali de... E eu gosto de jogar com Inaros, missões de arbitragem, de sobrevivência, para pegar os mods, pegar indo, pegar adaptadores, dos adaptadores, né, umas coisinhas interessantes, meu amigo. Agora, qual que é mais difícil? A Titânia, cara, porque é o seguinte, vamos lá, mostrar aqui no outro monitor. A Titânia, você além de fazer a jornada da Titânia, você vai ter que escanear um monte de plantinha, vai ter que escanear um monte de plantinha, fazer a missão, sair voando lá, fazer o bagulho dela, os apóticos, né, e é trabalhoso, um pouco trabalhoso, tá? Eu acho que vale a pena mais, tá? Na minha concepção, de você estar pegando a Titânia ali, beleza? A Ivara você vai conseguir na missão de espionagem, o Inaros é a jornadinha dele lá com o nosso baro, que vem toda uma semana assim, uma semana não. É basicamente isso, gente, tá? Eu acho que eu conciliaria você pegar a Titânia aqui, nesse caso aqui, é um pouquinho chata. Agora eu vou falar sobre as armas em canon, tá? Daí depois eu vou sair daqui. Como que você consegue essa chavinha? Lembrando, essa chavinha aqui, tá? Só pra quem não sabe, faz todas as missões, todas as missões, todas as missões, todos os planetas, faz a jornada até chegar aqui e liberar as animãs. É bem simples, liberou aqui, ó, em cima, vai ter um alertinha. Se sobe atrás, enquanto você não liberar isso aqui, você não tem acesso a essa chavinha aqui, tá? Essa chavinha aqui você consegue ir indo aonde? Aqui, ó. Lembrando, você vem aqui nos sindicatos, tá? Aqui, ó. Diversos. Não tem chin. Lá você vai ter uma chavinha, vai ter uma chavinha pra você deixar no percurso de aço. Show? Agora eu vou voltar aqui, mais ou menos. Agora eu vou ver as nossas armas em canon que estão à disposição essa semana. Vamos lá. Vou deixar a chavinha. Tá aqui, então eu estou aqui em dúvida, certo? Sem a chavinha, é o circuito normal. Com a chavinha pra baixo, certo? É a disposição das nossas armas em canon da semana. O que a gente tem aqui? Temos aqui uma Lex. Eu tenho instalada ela? Não tem essa arma ainda, tá? Já instalei essa arma aqui, a Magistar. Tá vendo? Já fiz essa aqui. Já fiz a Boltor. Legal. Essa aqui eu não fiz ainda, a Bloar. E essa aqui eu também... Não fiz aqui também, não? Caramba. Essa semana aqui vai ser complicada, hein? É. O que acontece? Digamos que eu tenha todas as armas. Eu posso também conseguir aqui, gente, o Rivens, tá? E também tem uns arcanos. No meu caso aqui, eu não tenho essa arma instalada. Vou pegar essa aqui, tá? Ou seja, eu tenho uma vez ela aqui. E vou pegar essa aqui também. Cara, é que aqui é uma arma secundária. E aqui é uma milizinha, né? Eu acho... Puta, essa é a Bronco Prime. Instalei, instalei, instalei. Essa aqui é a secundária. Eu vou pegar uma arma primária. Uma mili. Porque já tem essa aqui. Essa aqui eu não tenho ainda. Mas eu vou pegar na semana que vem. O que acontece? Eu peço essas duas, certo? Semana que vem pode vir outra arma. E vai até vir a rotação. Então eu vou escolher essas duas aqui. Escolher uma vez, não tem como voltar atrás. Escolheu, tá escolhido, meu amigo. Entendeu? E vou confirmar aqui. Confirmei aqui, certo? Olha lá. Então essas são as minhas coisas que eu tenho que fazer. Olha, eu tenho aqui um bônus... Olha, um bônus de mod. Isso aqui é bom, hein? E tem uns arcanos. O que acontece, gente? Pode perceber aqui, ó. Tá? Deixa eu ver se não dá pra passar. Não dá pra passar. Eu vou iniciar no circuito aqui. Depois que eu completar aqui até a nossa arma... Até pegar a nossa arma, até o level 10. Vai ter depois uma setinha aqui. Onde eu vou pegando mais arcanos. Preciso de 21 deles. Confesso que é trabalhoso, hein? Mas tudo bem. Falou? Então você tem essa semana aqui, essa arma à disposição. Lembrando, né? Deixa eu só... Eu dei o seu pouquinho aqui, ó. O pessoal pergunta... Não, mas como que eu libero aqui? Se eu não me engano, gente... Eu não tenho certeza, tá? Você primeiro tem que fazer aqui a jornada de dúvida, certo? E o circuito normal, acho que uma vez. Eu acho. Não tenho certeza que vocês mudaram isso. Tá? Mas se você nunca fez, faz o circuito normal e depois você vê se no ato está liberado pra você aqui. Tá bom? Aproveita aí. Você tem uma semana. Tem até domingo pra estar farmando esses itens aí. Então o que vale a pena. O que eu achei interessante aqui, tá? Aqui no circuitinho. É você pegar a Titânia pra... Com a sua alegria. Beleza? Deixa eu ir lá aqui no vídeo. E até mais. Valeu. Tem uma semana aí. Você preençou. Dá tempo. Hoje é feideado. Eu tô na live. Só colar a nossa livezinha pra eu tirar dúvida. E agora? Nesse instante. Entro aqui. Eu tô na live, tá? Então eu te vou te convidar pra entrar na live, né? Pera aí. Deixa eu dar um linkzinho pra você aqui, ó. Tá? A partir das 18 horas. Aqui na Twitch. E eu tô ao vivo. Agora, nesse instante. Entrou. Tô ao vivo. Fala desse. Ó, tem clã. Tem sorteio. Tem sorteio. Ó, vai ter um sorteio forte no sábado que vem. Nosso amigo Falsolino vai dar uns itens aí pra sortear aí. Ele vai dar o Necro, Volt, Whisper. Rapaz, vai ser um sorteio brabo. Aproveita. Vem aí, tá? Tem sorteio diário. Mas no próximo sábado vai ter uma coisa bacaninha aí. Falou? Deixa o link no vídeo. E espero você nas nossas lives. Agora. Só entrar. Tô na live. Vem. 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 Vem, hein, maldito. Vem, 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 vem.